E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo, um guia definitivo para responder as suas perguntas, as suas maiores dúvidas referentes ao Nintendo Switch. Vão ser 25 perguntas respondidas aqui nesse vídeo, galera, e vou tentar ser o mais breve possível para tirar a dúvida de vocês sem tomar muito tempo. E claro, eu vou deixar aqui embaixo na timeline cada dúvida dividida certinha, caso você queira pular para a parte específica do vídeo, mas eu aconselho a dar uma olhada em tudo, porque só perguntinha ali, às vezes não é tudo que eu falo na resposta, e você pode tirar alguma dúvida que você nem sabe que tem, então vale a pena ver o vídeo completo. De cara, já vou eliminar duas aqui, galera, é a seguinte, Diego, vale a pena comprar o Nintendo Switch? Pessoal, eu fiz um vídeo específico sobre isso, e no ano corrente que eu estou gravando esse aqui, que é, vale a pena comprar o Nintendo Switch em 2021, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição, então vai direto para aquele vídeo, porque eu falo todas as vantagens e desvantagens do console, e falo também sobre o possível Switch Pro, uma nova versão do Nintendo Switch, que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo aqui agora, ele já até saiu. Mas esse vídeo não vai ficar desatualizado, porque ele é top 25 dúvidas do Switch base. Se você quer comprar um Switch base, tem o Switch base, e provavelmente o Switch Pro vai utilizar o mesmo recurso de sistema, veja o vídeo que não vai ficar desatualizado. E a segunda é, vale a pena comprar um Switch Lite? A diferença entre o normal e o Lite? Eu compro qual? O Lite ou o normal? Tem o vídeo aqui também, vai ficar nos cards, se vale a pena ou não comprar um Nintendo Switch Lite. Eu tive todas essas dúvidas lá naquele vídeo, beleza? Então já eliminamos duas perguntas aqui de cara, e bora para as outras 23. A primeira delas, galera, pode parecer um pouquinho assim, meio... Sério mesmo que você vai falar sobre isso? Sim, porque muita gente me pergunta. Diego, como eu faço para desligar o Nintendo Switch? Então, você já reparou aí, talvez você que nunca tenha desligado o seu console, que você não desliga ele? Você coloca ele sempre em Standby? Pois é, quando você clica o botãozinho do Power ou pelo Pro Controller, se você deixar o Home apertado, aparecem as opções de Standby. E como faz para desligar o console? É simples, deixa o botão de Power apertado durante um tempo, só funciona no próprio console, não funciona no Pro Controller, tá? Ou no Joy-Con. Deixa apertado o botão de Power durante um tempo, vão aparecer as opções de desligamento. E ali você vai poder reiniciar o console ou desligar ele de fato. E aqui vai um adendo. Se o seu Switch do nada parar de ligar, você está tentando ligar ele e não liga de jeito nenhum, tenta fazer isso. Deixa o botão do Power apertado por uns 20 a 25 segundos, que aí você desliga o console por completo. Independente se aparece aquela opção ou não de desligar. E depois você aperta o Power de novo, que ele vai ligar provavelmente. Isso às vezes acontece, e essa é a forma de solução que eu já ajudei um monte de gente aí. Um monte de gente veio me agradecer. Então, ó, como eu falei, tem resposta aqui que eu respondo mais do que além da pergunta. Então vê o vídeo todo aí. Diego, tem problema eu deixar meu Switch na dock o tempo inteiro em Standby? Vai viciar a bateria? Não, galera. O Switch foi feito para poder ficar na dock em Standby o tempo inteiro. E não vai viciar a bateria. É uma bateria íon de lítio, normal, igual o celular, que não vicia se deixar mó tampão na carga. É óbvio que, como qualquer bateria, ela tem seu tempo de vida útil. Em algum momento ela vai começar a dar uma rateada. Mas isso demora bastante e não tem problema. Você pode deixar o seu Switch na dock o tempo inteiro. Só é recomendado, por questão de tecnologia da bateria de íon de lítio, que pelo menos de seis, seis meses, você gasta um pouquinho da bateria e deixa descarregar um pouquinho para carregar novamente. Até mesmo pela inteligência de software, para poder entender e fazer o carregamento corretamente. Agora, não tem problema você deixar dois, três, quatro meses direto ali no Standby sem desligar o console e não vai viciar ele, não. Fica tranquilo. A fonte do Nintendo Switch é bivolt? Sim, ela é bivolt. Você pode enfiar na tomada 110, 120 e não tem problema nenhum, beleza? Diego, como carrego os Joy-Cons do Nintendo Switch? Eu não sei carregar. É simples, simples, simples. Só pegar o seu Switch e colocar na dock com os Joy-Cons ali. Pronto. Eles estão sendo carregados. Se você joga com o Joy-Con e não tem um Pro Control ainda ou outro controle, você vai tirar eles do console quando estiver na dock, vai ficar jogando normalmente, papapá, pêpé, e vai colocar eles de volta na dock para poder carregar. Então, toda vez que você terminar de jogar, lembre de colocar ali o Joy-Con na dock para deixar ele carregando se você não precisar passar por algum problema de falta de bateria. E um adendo, caso você esteja no modo portátil, levou ele para viajar, não levou a dock, leve sempre o carregador que pluga na dock. E se você botar ele para carregar diretamente no modo portátil, os Joy-Cons carregam juntos também. Diego, o Switch aceita fone de ouvido Bluetooth? Infelizmente, não. O Switch tem a tecnologia de Bluetooth 3.0, que é como ele se comunica com os controles, mas a opção de fone de ouvido não tem. A única forma de se jogar com fone Bluetooth é utilizando algum fone que tem algum dongle USB, tipo um pendrivezinho, que aquele dongle vai fazer comunicação com o seu Bluetooth. Eu fiz até um review aqui do fone de ouvido Gold do PS4, vou deixar nos cards na descrição, onde eu mostro isso funcionando na prática. Existem alguns outros também aparelhos que você pluga no USB do Switch ou pluga no fone que também funciona, mas enfim, nativamente não tem como. Talvez num futuro modelo do Switch, Switch Pro, Switch 2.0 revisado, venha com essa funcionalidade. Diego, como faço para poder comprar do melhor preço jogos ou comprar na eShop do Nintendo Switch, seja brasileira ou internacional, como é que eu faço isso? Bom, gente, eu tenho vários vídeos que explicam isso. Eu acabei de fazer um vídeo recentemente aqui no canal, tudo sobre a eShop do Nintendo Switch. Vai ficar nos cards e na descrição. E eu tenho também um vídeo específico para como compra na eShop brasileira. Então eu vou deixar esses vídeos aqui nos cards e na descrição, para você ver um vídeo mais à parte, mais explicadinho, e lá mostra como é que você faz para poder conseguir o melhor preço dos jogos digitais e como faz para você comprar nesses locais. Agora, a mídia física, galera, é um pouco mais complicado, porque a Nintendo não está oficialmente no Brasil vendendo mídia física, então todas elas são importadas, então o preço varia um pouco. Eu sempre recomendo aqui a loja Big Boy Games, que é parceiro na do canal e geralmente tem o maior acervo de mídia físicas possíveis. Dá uma olhadinha lá, o link vai estar na descrição. A gente também tem parceria aqui no canal com a loja Cogumelo Shop, que também vende mídia física, então dá uma olhadinha nessas duas lojas que lá vendem as mídias físicas, caso você queira colecionar. Mas se você quer saber como compra na eShop digital, mudando de região no melhor preço, veja o link aqui no cards e na descrição. Beleza, eu sei como comprar física, digital, mas me diz uma coisa, eu estou no Brasil, eu sou brasileiro, Switch tem jogos em português? Aí depende. Jogos oficialmente da Nintendo, ou praticamente nenhum é em português. Na verdade, em português do Brasil, não tem nenhum. Existem alguns jogos que estão em português de Portugal, como o New Super Mario Bros. U e o Mario Kart Show Deluxe. O Super Mario 2D World também, a adição do Bowser Fury também, veio com português de Portugal, mas fora esses, eu não me recordo de cabeça, pode ser que tenha mais algum da Nintendo, mas eu não me lembro. Tá, então a Nintendo, infelizmente, ainda no momento que eu gravei esse vídeo, não está traduzindo seus jogos para português do Brasil. Espero que se você esteja vendo esse vídeo em 2022, 2022, 2023, isso já aconteça. Mas de Turn Party e Indie, tem uma penca de jogo em português, tá? Crash Bandicoot 4, totalmente em português, Diablo 3, totalmente em português, enfim, tem vários jogos, tanto Indie quanto Turn Party, que tem a linguagem em português. Uma dica, acessa eShop, vai nas informações do jogo, lá tem as linguagens que ele tem suporte. Então, você consegue ver se um determinado jogo tem em português ou não, beleza? A Nintendo não vende jogos físicos no Brasil, Diego, mas ela vende console e tem a loja Nintendo brasileira. Se ela vende o console no Brasil oficialmente, tem assistência? Tem autorizado oficial? Sim. Então, se você comprar o seu Nintendo Switch, o seu Pro Controller, o seu Joy-Con, numa Americanas da Vida, numa Submarino, numa Amazon, que são revendedoras oficiais do console Nintendo Switch, seus acessórios, existe um autorizado oficial, onde você vai ter sua garantia de um ano no produto do console, e três meses dos acessórios. Vou deixar um link aqui na descrição, e nos cards, onde você pode ver como faz o processo, por exemplo, de solicitação de suporte referente aos Drifts de Joy-Con, que é um problema que tem nos analógicos do Joy-Con. E aí você consegue acionar a garantia oficial, pela autorizada oficial da Nintendo, ok? Independente do Drift de Joy-Con ou não, existe essa garantia, existe essa autorizada, que vai te dar o suporte necessário, caso você tenha algum defeito, ou precisa reparar algum produto. Diego, qual o melhor lugar para comprar console Nintendo Switch hoje? Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e nesse tempo já de experiência, desde quando a Nintendo começou a vender o console oficialmente no Brasil, eu sempre recomendo a vocês a darem uma olhada na Amazon. Vou deixar o link na descrição, geralmente eles têm os melhores preços do Switch nacional, e também da forma parcelada. Mas lembrando, o canal de equipe tem aquela parceria com a loja com o Gumelo Shop, de vez em quando eles vendem também numa promoção lá alguns consoles. Eles vendem também consoles que não tem aqui oficialmente que eles importam, como a versão do Nintendo Switch de Animal Crossing. Dá uma olhadinha nessas lojas, tanto na Amazon, quanto na Cogumelo Shop, tá? Os links vão ficar na descrição. E por favor, se for comprar, utilize os links da descrição mesmo, clicando aqui, porque você ajuda o canal. Diego, vale a pena comprar o Pro Controller? Vale, vale a pena demais. O Pro Controller é muito, muito, muito bom. Eu tenho um review dele, vou deixar aqui na descrição também, tá? Vale a pena. E se você quiser comprar ele, vou deixar o link da Amazon aqui também para você ir lá comprar. Diego, eu quero comprar só jogo digital. Eu não ligo para mídia física, é mais caro, eu prefiro o teu conforto de ficar jogando sentado sem precisar trocar de cartucho. Então eu preciso de bastante espaço no meu Switch. Switch aceita HD externo? Não. Switch não aceita HD externo, até mesmo pela sua proposta de ser híbrido on the go, você poder tirar ele da dock e continuar jogando sem problema nenhum. Imagina, se você tiver armazenado um jogo no seu HD externo, quando você tirar ele da dock, o HD externo estaria plugado na dock e ele ia parar de funcionar. Mas ele aceita cartão microSD de até 2 terabytes, ok? Cartão microSD, no mínimo 80 MB de leitura e escrita classe 10. Eu vou deixar o link aqui na descrição de um cartão de 128 GB num preço super bacana, nas configurações já perfeitas para rodar o Nintendo Switch, o link da Amazon, dá uma olhadinha. E vou deixar também nos cards e na descrição como você faz para poder instalar o microSD no seu Nintendo Switch. Como adendo a essa pergunta, você pode ter vários cartões microSD. se você quiser ter 2, 3 de 128, ou 1 de 256, ou 1 de 128, você pode ter. Você só precisa desligar o console, trocar o microSD quando você quiser passar de um microSD para o outro que tenha algum determinado jogo instalado. Não tem problema nenhum. Diego, o meu Switch está esquentando muito e fazendo muito barulho. O que pode ser isso? Bom, sobretudo se o seu modelo for o antigo da caixa cinza, o que está acontecendo é o desgaste da pasta térmica ou tem muita sujeira dentro do seu Nintendo Switch que entrou poeira e aconteceu isso. Tem vários relatos de pessoas que compraram lá no início do seu console e está acontecendo isso. Então, você tem duas opções. A primeira é abrir ele, limpar ele, trocar a pasta térmica por sua conta e risco ou você manda para o autorizado oficial da Nintendo, eles vão fazer uma cobrança para poder fazer essa limpeza se não tiver na garantia do Nintendo Switch, que eu acredito que não esteja, porque geralmente isso acontece com os modelos antigos. Até mesmo porque os modelos antigos são modelos que gastam mais bateria, gastam mais energia do que os modelos novos de caixa vermelha. Então, com isso, há mais desgaste da pasta térmica e também a ventoinha acaba funcionando muito mais porque precisa esfriar mais essas versões antigas do que as versões novas. Para quem não sabe do que eu estou falando, no Switch tem a caixa cinza e a caixa vermelha. A caixa cinza é o primeiro modelo que a Nintendo lançou e a caixa vermelha foi a partir de 2019, se eu não me engano. Tem um chipset mais eficiente energeticamente que ele gasta menos energia e consequentemente ele esquenta menos. Então, a dica que eu dou é essa. Procure o atualizado oficial para você fazer uma limpeza, eles vão cobrar se não tiver dentro da garantia de um ano ou você abre e faz essa limpeza e troca a pasta térmica. Eu acho difícil acontecer com os Switch vendidos oficialmente no Brasil porque eles estão sendo vendidos há pouco tempo e é um modelo novo. E isso ainda não apareceu no modelo novo, geralmente é só para quem tem um modelo antigo ou mora num lugar que tem muita poeira, teve obra, alguma coisa assim, aí o Switch sujou pra caramba e tem que limpar. Você falou há pouco tempo, Diego, sobre o Drift Joy-Con que é o analógico ficar andando sozinho pra lá e pra cá. Isso ainda acontece nos modelos novos? Isso acontece no Lite? Então, sim, ainda acontece nos novos. A Nintendo lançou um reforço para os analógicos do Joy-Con do modelo de caixa vermelha e também para o Switch Lite. Só que mesmo assim, ainda acontece de vez em quando, tá? É comum isso acontecer. Mas, mais uma vez, eu reitero, se isso acontecer no seu Switch novo ou antigo, não importa. Você pode mandar para o autorizado oficial da Nintendo que eles vão consertar o seu problema de Joy-Con Drift. Isso é algo mundial. A Nintendo está consertando qualquer Joy-Con que tenha problema de Drift. Seja comprado nacional, internacionalmente, 2017 ou 2021. Ela está consertando de graça. E, na verdade, eles nem consertam, eles trocam por um novo. O link já está aqui nos cards e na descrição. Dá uma olhada nesse vídeo que eu falo sobre isso. Então, se você quiser comprar o Switch hoje, ele vai vir o da caixa vermelha, novo. Se der o Joy-Con Drift, você vai mandar para o autorizado. No máximo, em duas semanas, você vai ter um Joy-Con novo na sua casa. Falando de Switch Lite, eu, particularmente, não vi nenhuma incidência de pessoas perto do meu círculo que tiveram problema de Joy-Con Drift. Mas deve dar, porque a tecnologia é a mesma. E aí tem um pequeno problema, porque a autorizada oficial não conserta o Joy-Con do Switch Lite gratuitamente, porque a Nintendo não fez essa requisição. Justamente porque o Switch Lite, cara, na boa, eu nunca vi ninguém reclamando de Drift Joy-Con no Switch Lite. Eu estou falando que pode dar, para não dar 100% de certeza para vocês aqui, chegar você vai comprar um Lite e vai ter o Drift. Mas eu não vi ninguém reclamando. A internet, as pessoas próximas, como é o Joy-Con que acontece normalmente. Então, galera, só tenha isso em mente. se você comprar o Switch Lite e precisar trocar o analógico por causa do Drift, você pode mandar para o autorizado da Nintendo, que eles vão consertar, mas eles vão te cobrar. Online, Diego, os outros consoles eu preciso pagar para jogar online, no Switch eu preciso também? Sim. Com exceção de alguns jogos gratuitos que existem na plataforma. Por exemplo, Fortnite. Você tem a opção de assinar por um mês, três meses, seis meses ou doze meses. Tem assinatura individual e familiar. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, só que eu falo só sobre isso, sobre as opções e como fazer essa assinatura. E um adendo é que no plano familiar do Nintendo Switch Online você pode compartilhar com até oito pessoas. Então, acaba ficando mais barata a assinatura, dando por volta de vinte reais para cada um. Mais detalhes eu falo no vídeo orientando como assinar o Switch Online familiar. Dá uma olhadinha que muita gente não sabe disso e deixa de assinar o Switch Online por besteira. vinte reais por ano você consegue ter uma assinatura do Nintendo Switch Online. Vale muito a pena. E com plus, que muita gente tem a dúvida, eu assinando o Switch Online tem aquelas vantagens de ter coletânea de Nintendinho e Super Nintendo, certo? Essa coletânea ela entra jogos esporadicamente? Eu vou perder alguns jogos caso eu não assine ou não? Não. É uma coletânea, é um pacote de jogos de Nintendinho e Super Nintendo. Enquanto você assinar, você vai ter acesso a eles. Se você parar de assinar, entrar mais três ou quatro jogos e voltar a assinar, você vai ter acesso a esses três, quatro jogos. Você não precisa estar com a assinatura em dia para poder receber esses jogos, independente de quando você assinou, independente disso, você vai sempre ter acesso à quantidade de jogos que tem ali naquelas coletâneas. Seja Nintendinho e Super Nintendo, o mesmo se aplica à Tetra 99 ou ao Pac-Man 99 que temos agora como benefício para quem é assinante do Switch Online. Uma pergunta bem interessante que algumas pessoas fazem e muita gente não sabe disso, galera. Dá para dividir conta no Nintendo Switch? Dá. Como eu faço, Diego? Então, é um processo um pouco difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui para vocês. Quando você cria uma conta Nintendo no seu Switch e entra pela primeira vez na eShop, esse Switch vai ficar registrado na sua conta como Switch Principal. Quando você tem uma conta num Switch Principal, todas as outras contas desse Switch podem acessar os seus jogos. Então, se você tem o Mario Kart 8 lá na sua conta como principal naquele console, as outras sete contas que tiver ali vai ter acesso a esse jogo. Agora, se você pegasse a sua mesma conta e logar num outro Nintendo Switch, ela não vai ser mais a principal. Ela vai ser como se fosse a secundária. E aí, as outras contas que estão nesse segundo Switch não vão ter acesso àquele Mario Kart 8 porque só vai funcionar na sua conta. Porque para todas as contas de um console rodar jogos de uma determinada conta, essa conta que tem o jogo precisa ser a primária. Beleza? Entendido? Dito isso, como é que se compartilha a conta? Você tem um amigo e quer compartilhar essa conta com esse amigo. Você vai pegar a sua conta e botar como primária no console dele. E ele vai pegar a conta dele e botar como primária no seu console. Vocês cruzaram as contas em console. Você, no seu console, tendo a sua conta como secundária, consegue acessar os jogos dele porque a conta dele está como primária. E ele, no console dele, consegue, com a conta dele secundária no console dele, acessar os seus jogos. Porque a sua conta está como primária lá. Dessa forma, você consegue acessar os seus jogos e os jogos dele e ele é a mesma coisa. Deu para entender? No vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que eu falo sobre como navegar pela eShop, eu mostro como é que você faz para poder registrar e desregistrar uma conta em um console primário ou não. Dá uma olhadinha para você saber como faz isso. Feito isso, pronto, vocês vão conseguir compartilhar. Um adendo muito importante. A conta secundária sempre vai fazer um cheque online para saber se pode usar ou não os jogos daquela conta primária. Então, toda vez que você for jogar na sua conta no seu console, a sua conta está como secundária. Quando você for acessar um jogo que é da conta do seu amigo, a conta primária que estiver ali, ele vai fazer um cheque na internet. Então, entenda que quando você compartilhar a conta com o seu amigo, você vai sempre precisar de acesso à internet para poder abrir aquele jogo. Se você tiver sem internet ou se você estiver na rua, você não consegue, a não ser que você faça roteamento de 4G para o seu console e você conecta via Wi-Fi e aí vai conseguir autenticar e usar o jogo corretamente, tá bom? Agora vamos para umas perguntas um pouco polêmicas. Diego Switch tem crochete? Não. Diego Switch tem conquista? Não, não. Diego Switch tem Netflix? Amazon Prime? Disney Plus? Browser de internet? Também não. Mas Diego, quando tudo isso vai vir? A gente não faz a menor ideia. A gente não faz a menor ideia porque não tem. O Switch nasceu sem aplicativo nenhum de streaming, sem nada disso. Hoje tem YouTube, tem o Crush Roll para o Japão, eu acho, se não me engano. Tem outro aplicativo de anime que é da Sony, que eu esqueci o nome agora. Mas os aplicativos principais, como eu listei aqui, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus e nem browser de internet o Switch tem. Pode ser que no modelo novo, revisado, Pro, etc, venha com essas funcionalidades, esses aplicativos? Pode. Mas na atualidade, não tem esses recursos. Diego, o Switch tem entrada para cabo de rede? Não. Como é que eu boto rede cabeada? Você precisa comprar um adaptador USB que vende desde o Wii, ou seja, se você tiver um adaptador de rede do Wii, do Wii U, eles funcionam no Switch. Aí você pluga lá e passa a funcionar com o cabo de rede. melhora a conexão de internet? Não necessariamente. O que vai acontecer é que a sua internet vai ficar mais estável porque você não vai depender da oscilação do Wi-Fi. Mas, por exemplo, aqui no meu quarto de gravação, o meu roteador fica aqui em cima no cantinho, vocês não vão conseguir ver, tá? E o meu Switch fica ali. Então, não tem interrupção nenhuma de Wi-Fi. Então, usar no cabo, usar no Wi-Fi não faz a menor diferença. Mas, se você tem um roteador que o sinal não fica muito forte, em determinado ponto onde está a dock, é aconselhado que você use o cabo de rede. Aí você vai ter que comprar esse acessório. Diego, eu posso trocar o cartucho do Nintendo Switch enquanto ele estiver ligado? Poder você pode, mas não é recomendado. Quando você faz isso, o sistema te dá até um esporrinho ali, fala, faz isso com o controle desligado, tá? Então, você pode fazer tanto no modo stand-by do console ou desligar ele por completo para poder trocar de cartucho. É o recomendado. Pela própria Nintendo. Diego, quanto tempo dura de bateria do Switch, Switch Lite para o controle Joy-Con? Bom, vamos lá. O Switch antigo de caixa cinza ele dura em torno de 2 horas e meia e 6 horas e meia. Depende do seu uso do jogo que vai utilizar, do bilho de tela, usando Wi-Fi. Eu digo que, em média, dura por volta de 3 horas e meia a bateria do Switch antigo. Do Switch novo de caixa vermelha, ele dura cerca de 4 horas e meia a 9 horas. Eu diria que dura umas 5 horas. Switch Lite dura de 3 horas a 7 horas e eu botaria também 3 horas e meia aí. Joy-Con tem uma durabilidade de 20 horas, o Pro Controller de 40 horas. Para você carregar tanto o Switch tradicional quanto o Switch Lite e o Joy-Con, leva cerca de 3 horas. para carregar por completo o Pro Controller cerca de 6 horas. E para fechar esse vídeo aqui, tirando todas as dúvidas que você tem sobre o Nintendo Switch, é, Diego, mídia física ou digital? Qual que eu escolho? Aí, meu amigo, a questão é sua, a decisão é sua. A vantagem da mídia física é que você pode emprestar ela, você pode vender ela, independente de se o Switch vai estar existindo ou não, a eShop vai estar aberta ou não, você vai sempre ter acesso àquela mídia física, independente do ano que você esteja. A desvantagem para a gente aqui do Brasil é preço, porque o valor dela é muito mais alto do que a digital, porque todos os jogos vendidos no Brasil físicos são importados. Agora, a digital tem sua vantagem por ser mais prática, ser mais barata, porém tem sua desvantagem que você não tem aquele acesso àquele jogo para a vida inteira, para sempre, não pode vender, não pode emprestar, só trocar conta, como eu falei aqui. Então, a escolha é sua. Eu tenho tanto jogo mídia física, como vocês podem ver aqui, mas a maioria dos jogos que eu tenho é digital, devido ao canal eu recebo as chaves dos jogos digitais, então, acaba que para trazer mais rápido para vocês, acaba trazendo tudo digital, beleza? Então é isso, galera, esse foi o vídeo tirando as suas dúvidas de Nintendo Switch, foram 25 perguntas respondidas aqui, galera, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, eu tenho vários vídeos tutoriais, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist que eu ensino várias coisas, todas as funcionalidades do sistema, como comprar na eShop, como comprar mais barato, todos os recursos da eShop, como assinar o Nintendo Switch Online, como compartilhar a Switch Online em família. Então, se você curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, para a galera tirar as dúvidas também, beleza? Me segue nas redes sociais, arroba canal de gameplay, Twitter e Instagram. Se for comprar algum produto, considere utilizar os parceiros do canal com o link na descrição, utilizando o link você ajuda pra caramba. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!